No tag de volta hein galera, vamos pra mais um vídeo, mas antes de começar o vídeo quero lembrá-los a vocês Pra baixarem a OneFootball que é patrocinador aqui do canal, é o melhor aplicativo de futebol Onde vocês tem aí notícias de todos os times que vocês quiserem e também podem acompanhar os resultados dos jogos Então manos, é só vocês clicarem ali no link na descrição e baixar, é o melhor aplicativo sem dúvida nenhuma Então vamos pro vídeo que vai ser um quadro novo aqui no canal, que é fazendo o react do Fute Paródia, que muita gente pediu, beleza? Então bora pro vídeo Então galera, bora pro vídeo Lembrando, é do Fute Paródia, o link do vídeo original vai tá aqui embaixo A música é do, a paródia do Sentadão do Pedro Sampaio E dessa vez é do, eles fizeram a paródia com o nome de Quando o Goleiro Resolve Complicar É só lance brabo aí dos goleirões, então bora pro vídeo Aê, e a música aí eu curto mano Caramba Eita Ai cara, olha essa befeza Tenta não, tenta não, tenta não Mano, nem inventa que não passa nada desse faredão Tão, 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 tão Aguenta esse faredão, tão, tão, tão Uou Tenta não, tenta não Que isso velho, mano? Onde eu já vi esse lance aí? Caralho mano, foi um foguete que o cara pegou Tenta não, tenta não Tenta não, tenta não Meu Deus de cabeça Que isso, nossa Que isso, cara Ah, essa defesa é memorável do Guita, né mano? Ah, do meu Grêmio Marcelo Ouroi na liberta que a gente foi campeão Messi Tenta não, tenta não Mano, nem inventa que não passa nada desse faredão Tenta não, tenta não Mano, nem inventa que não passa nada desse faredão Meu amigo, velho Só defesaça mesmo Tenta não, tenta não É cada defesa, meu amigo Batida potente, agora não entra Calibre 50, ele não aguenta Tenta, tenta Tenta, tenta Tenta, tenta Tenta, tenta Tenta, tenta Tenta, tenta É um futebol original Só goleiro de seis braços Não tem goleiro Pá, sem goleiro Meu Deus, cara O cara tá defendendo três vezes Meu Deus, cara Nossa Mas então o vídeo vai ficando por aqui Opa, nada a ver Todo mundo, agora nada a ver aqui Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui Deixa o like se vocês gostaram Comente E se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Beleza? Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui 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 Obrigado.